E você, Liano Leonar Schick, secretário de saúde do município de Mangueirinha, explica o paciente apresentou sintomas, isso há mais de 15 dias. Esse paciente estava internado numa clínica aqui no município de Coronel, uma clínica de recuperação, e começou a apresentar esses sintomas. Então, de imediato, nós fizemos a retirada dele da clínica para fazer o processo de observação, visto que nós não temos nenhuma medicação ou vacina no combate da varíola. Então, foi feito isso, feito o isolamento, tanto dos seus familiares aqui do município de Mangueirinha, e fizemos a coleta e encaminhamos então para o nível central do estado. Laboratório em São Paulo que faz a análise. Essa semana chegou a confirmação oficial. Dando clareza que realmente esse caso aqui de Mangueirinha estava confirmado, desse homem de 35 anos, que apresentou sim sintomas bem alusivos ao que é divulgado pelo Ministério da Saúde, mas graças a Deus, sem nenhuma complicação e nenhuma transmissão aos demais pessoas que ele teve contato. O secretário informou ainda. O paciente já retornou a sua vida ao normal. Hoje, o Paraná, nós já confirmamos, até a data de ontem, 143 casos, sendo 135 homens, 8 mulheres, numa faixa etária de 29 a 39 anos, que é a faixa etária que tem sido cometida. Porém, no sudoeste, na regional de saúde, realmente, oficialmente, o primeiro caso é do município de Mangueirinha, e nós estamos com um caso suspeito do município de Pato Branco, que também está sendo analisado, aguardando, então, o resultado oficial. Atenção para os sintomas. Os sintomas são esses, febre alta, levanta aquelas bolhas, aquelas feridas, e a gente tem que, nesse momento, a primeira coisa é orientação e isolamento. Atenção para os sintomas.